Nossa, que animação pra quem vai pôr unha de gel a primeira vez, temática pro aniversário essa semana. Fala animada, Yasmin. Bora, passar um dia. Essa é a Yasmin animada. Estamos atrasadas, como sempre, né? E hoje a Yasmin vai colocar a unha de gel pela primeira vez, a unha dela é curtinha. Na verdade, o que disseram pra gente é que só podia com 16 anos, mas a Jana, que é a moça que faz nossas unhas hoje, disse que se eu autorizasse, ela podia colocar só pro aniversário, só que ela tá querendo ficar, né? É. É isso. Agora a gente tá aqui já esperando o Uber pra ir lá. E a unha que ela escolheu... Ah, vocês já vi, acho que nesse dia, vocês já descobriram qual que é a unha? Pela unha dela, vocês vão descobrir o tema do aniversário que é essa semana. O aniversário vai ser sexta-feira, festa. E é dia 10, de março a festa. E vai ter, claro, uma comemoração dia 8, que é o aniversário dela só com a família. E aí no dia 10, a gente vai fazer uma comemoração simples, claro. Ainda não é a festona que eu quero dar pra ela, que ela merece, mas é algo que ela ama muito. É, mas é bom. É, você tá feliz, né, Fih? E como ela tá na mesma escola, é a primeira vez que ela fica, né? Que ela não... A gente mudou 11 vezes de casa. E já fomos expulsas de duas casas, tem essa história aqui. Ah, a gente não conta essa história aqui no YouTube, né? Qual? A gente vai fazer vídeo contando, né? Logo a gente faz vídeo contando, eu prometo, bem detalhado pra vocês. Ela tem uma turma de amigas, né? Super legal. Elas são bem melhores amigas. Ela até já foi dormir na casa das amigas. E é a primeira vez que ela tem essa turma de amigas. Porque como a gente mudava de cidade, não tinha nem como, né, filha? Não tinha nem como ela fazer a amigas. Ela nem queria, porque ela sabia que ela ia ter que mudar. Então, tá sendo um momento muito feliz da nossa vida. Essa semana vai ser a melhor semana de todas. Vai, Yasmin, tá... Olha a bota nova. Ela decidiu pôr a bota nova. Tá perfecta. Eu tô com a calça curta, né? Mas eu acho que com o Crocs ela fica boa. O que você acha, Fih? Eu gosto. Tá legal? Tá. Ai, gente, eu ainda botei essa bolsa verdadeira. Essa aqui é falsa. É uma bolsa quimita do Mark Jocles. Pegamos, gente. Aqui o salão que a gente vem é muito lindo, ó. Essa é a Bru que faz a unha da Yasmin. Ela que fez minha unha, gente. Vocês ficaram obcecadas ontem. Ela que fez. A coisa mais linda. A unha da Yasmin também vai ser temática. Ela tá começando agora, né, Fih? Então ela vai pôr a extensão de gel pela primeira vez. Vou gravar aqui tudo que der pra vocês. Agora ela já tá colocando a extensão aqui, ó. Que a gente faz fibra de vidro. A minha também é de fibra de vidro. E olha a unha da Bruna também tá linda. E aí, assim, são essas fibrazinhas. Ela vai colocar e depois vai construir o tamanho da unha da Yasmin. Que a gente vai decidir aqui agora juntas. Não vamos colocar nada muito gigante. Porque é a primeira vez, né? Só pra ela conseguir fazer uma esmaltação legal aí pro aniversário dela temática. Eu acho que vocês vão descobrir o que é pela unha. E ela já colocou as fibras e já começou a passar o gel em cima. Pra construir agora a unha maior. E ela já tá vendo os desafios de ter uma unha grande. Que é como mexe no celular. De ladinho, né? É, tudo vai mudando. Mas é legal, né? Tá gostando? Agora a gente já tá chegando perto do tamanho que vai ficar a unha dela, né? Você quer mais bicudinha? Não muito, né, filha? Senão você vai coçar a perna e vai se machucar se ficar muito estileta. É, vamos com calma. Então tem mania de coçar a perna e a gente tá preocupada com isso por causa da unha, né? Mas ó, já tá quase do tamanho que vai ficar, né? Nossa, que linda, filha, que vai ficar a sua mão, meu Deus. Gente, comida na mão de hambúrguer desse Johnny Rockets que a gente ama. Eu pedi pra Yasmin o Morgan Infantil Kids. Só porque vinha o negócio de jovens titãs. Que a gente ama jovens titãs. E aí a gente pediu um bonequinho da Ravena. É a cara dela, que nós piscicos são amigas. Vamos ver em que pé está a unha da Yasmin. Mostra aqui a unha, Yasmin. Ela tá aqui dentro. Gente, olha isso. Yasmin, olha aqui. Gostou? Vocês são a mesma pessoa. Agora, coloca esses clipezinhos na unha. Nossa, tá muito linda. Deixa eu ver essa mão aqui, filha. Ah, pegou. Vem começando a pintar a unha. Vocês acham que ela escolheu um coloridinho, fofinho, cheio de florzinha? Nada. Ela vai pintar tudo de preto aqui, ó. Unha de psicopa. Gente, olha que linda. Nossa, filha, tá arrasando demais essa unha. Tô doida pra ver o desenho, né? Que é o mais principal. Comparem. Minha unha. Unha da psico. Ah, Yasmin, só você mesmo. Mas espera aí que daqui a pouco vem o detalhe. Que é esse detalhe aqui que vai entregar o tema do aniversário dela. Vamos lá. Bom, agora vocês já estão vendo a cobrinha, né? A cobrinha que representa uma era de quê? É vocês que falem, eles que falem. A gente não. Vamos ver a Jana desenhando. Gente, elas arrasam demais aqui. Eu quero que vocês comentem aqui do que vocês acham que vai ser o tema do aniversário da Yasmin através da unha dela, que já está pronta. E a minha que também faz parte disso, né? Dos temas da festa. Não contem, Yasmin. Eles vão ter que adivinhar. Ah, sim. Bom, agora vamos fazer um tour pela unha da Yasmin. De gel. Como é ter a unha longa? A unha grande de gel. É magnífico. Você está gostando? Sim. Muda algumas coisas, né? Muda. Então, diz aqui embaixo qual o tema que vocês acham que vai ser o aniversário dela. Porque a dela está temática, que é uma das eras. E a minha também está temática, que é a outra era. Então, é isso que vocês têm que tentar acertar aqui. Agora a gente vai lá pra academia e depois a gente vai vir ler os comentários de vocês. E não esquece que tem shorts todos os dias à noite. E vídeo longo várias vezes por semana aqui pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!